Música Chegou a hora de bater o martelo, qual é melhor? Mi TV Stick da Xiaomi ou Fire TV da Amazon? No vídeo de hoje a gente vai comparar esses dois aqui Vamos colocar para funcionar, você vai comparar com a gente A interface de cada um, você que quer ter um aparelho que tem comando de voz Qual comando de voz é melhor, da Amazon ou da Xiaomi? Para você que quer espelhar o celular, qual é melhor, qual funciona, qual celular funciona, qual celular não funciona Até o final desse vídeo a gente vai mostrar Além disso vamos deixar aqui outras opções para transformar sua TV como um smart Onde você pode gastar pouco e ter muito custo-benefício para rodar todos os aplicativos Ah, é importante bater nesse ponto, a gente também vai comparar compatibilidade Você sabia que tem um desses dois aqui que não funciona o aplicativo Globoplay? Tem um desses dois aqui que não funciona o HBO Max? Então vem até o final do vídeo que a gente vai bater o martelo aí, qual é o melhor? Para quem não conhece, eu sou o Breno, falo em nome da Vitrina Eletrônica É uma loja especializada em aparelhos que transformam a sua TV como um smart A gente está há mais de 13 anos aí no mercado A gente está aqui na rua Santa Efigênia, 260, loja 10, loja 8 Já convido você para ver na prática esses bonitões aqui Chega aqui, pega aqui na mão, sente, vê o controle Vamos colocar na TV, você vê funcionando, tá? E também a gente entrega para o Brasil inteiro Principalmente você que está em São Paulo, a gente tem a chamada Entrega Express Que chega na sua casa em até duas horas, tá? Também somos revendedores de casa inteligente Trabalhamos todos os equipamentos para a Alexa Então você que prefere o Fire TV, é importante dizer isso, né? A gente tem a Alexa para integrar com ele Para você comandar toda a sua casa por voz Bom, mas chega de enrolar, vamos porque é, qual é melhor? Bom, antes de mostrar aqui a interface desses dois, ele em uso Eu tenho que falar uma coisa muito importante, tá? Você que está procurando aparelho, tá? 100% compatível com aplicativos, né? Então você quer rodar HBO, você quer rodar Star Plus Você quer rodar Disney Plus Tem que pensar, porque o Amazon, ele não tem o sistema Google Ele não tem Google Play Então ele não funciona de uma forma igual O Fire TV, o Mystique TV Ou o próprio Chromecast original Esses dois aqui possuem o chamado Android TV Eles tem o Google Play de fábrica instalados nele Então você tem a lojinha para fazer a instalação de qualquer aplicativo, tá? Então você que quer rodar aplicativos como Globoplay e HBO Max Não é uma boa opção comprar o Fire TV O Fire TV, ele não é compatível com esses aplicativos Ah, Brenão, mas tem vários tutoriais aí na internet Que explica como pegar esses aplicativos no Fire Tem como fazer uns hacksinho que vai funcionar Concordo, é verdade Tem esses hacks, o pessoal mostra Mas eu que estou aqui na loja vendendo todo dia muitas unidades Eu vejo que muita gente tem más experiência com isso, tá? Não funciona da forma que deveria funcionar Se você comparar esses hacks aí feito Os aplicativos que estão nesses hacks com os aplicativos nativos dele Por exemplo, o Disney Plus que pega 100% E um Globoplay que está nessa esqueminha Fica muito ruim, né, galera? Fica realmente ruim Então é de se pensar, tá? Porque a faixa de preços é parecida, né? Dos dois Então se você quer rodar esses dois aplicativos A gente já de cara pede para descartar aí o Fire TV Que realmente não vai compensar para vocês, tá? Então segura aí que já vamos colocar a interface deles Para você ver no funcionamento Mas antes a gente tem que tocar um ponto necessário Qual tem o melhor comando de voz? Afinal, qual tem melhor comando de voz? Qual que funciona melhor aí por sua voz? Esse aqui é o aparelho, tá? São os aparelhos Esse é o da Xiaomi Esse aqui é o da Amazon Fire TV Esses são seus controles E o comando de voz é totalmente acionado pelo controle, tá? Aqui você tem o Google Assistente Integrado no próprio controle Aqui, apesar de não ter o símbolo da Alexa Igual a segunda geração tem Ele tem o assistente virtual Alexa Se eles usam os assistentes virtuais das respectivas marcas, né? Alexa, Amazon, Google, Google Assistente Já podemos esperar muita qualidade dos dois, tá? A gente colocou para funcionar os dois E os dois entregaram a mesma qualidade Qual é o requisito que a gente pegou aí? Primeiro, a gente vende muito para pais Que quer deixar a criançada usar Então, às vezes, a criançada nem sabe ler ainda Nem sabe, né? Só está começando a falar Ela mesma aperta aqui Ah, eu quero que rode tal coisa no YouTube Vai rodar Um e outro Então, a primeira é Facilidade de uso Não tem segredo Fácil instalação Fácil integração Apertou os botões Vai funcionar Segunda parada aí Acontece É... Questão de captação de áudio, tá? Os dois pegam da mesma forma Esquece aquele papo de você falar Entra no Galinha Pintadia Aí o assistente entende Você quer o hino do Corinthians? Sabe? Você fala uma coisa e entende outra Isso não tem Nos dois Os dois têm uma ótima recepção Ótimo entendimento Vocês vão ter uma boa experiência, tá? Outra coisa É... Sensibilidade, né? Capacidade de alcance De comando de voz ali Se algum tem que ficar mais perto Alguma coisa assim Também não tem A distância A precisão É igual Porque aqui a gente tá falando Das duas melhores assistentes virtuais, né? Tanto o Fire TV Que tem a Alexa integrada Tanto o da Google Que tem o Google Assistente Então se você tá comprando por voz Pra ter experiência de voz Os dois vão te atender 100% Se você quiser economizar um pouco Leva o Fire Se você quiser um pouco Com maior compatibilidade de aplicativos Sem dúvidas O Mi TV Stick Já vou entrar aqui Já vou colocar um do lado do outro Pra vocês verem na prática O que cada um oferece Mas antes Vamos comparar Versões O Mi TV Stick É o mais vendido da Xiaomi Mas você sabia que tem um modelo dele Diferenciado 4K É o modelo Mi Box Se liga, galera Aqui, ó Mi Box da Xiaomi Qual que é a grande diferença dele Pro Mi TV Stick Veja aqui A questão de interface Mais pra frente Vocês vão ver que são iguais, tá? A questão até do controle É igual Só que ele entrega Algumas coisinhas a mais Que pode fazer diferença Aí na sua experiência Primeira delas É o USB Ele tem uma porta USB Onde você pode colocar Um controle Você pode colocar um teclado Isso é legal Principalmente pra quem gosta de jogar Tem outras finalidades Mas você que gosta de jogar Você que é assinante Do Microsoft Game Pass Você pode transformar Esse carinha aqui Num videogame, tá? Ele veio pra concorrer Com o Google Chromecast 4 Só que entregar O que o Chromecast 4 entrega Em um preço reduzido O legal dele Que você coloca aí Seu Game Pass Joga os jogos da Xbox E ele segura bem, tá? Então essa é a primeira questão Processador também muda, tá? O processador muda bastante Em relação ao Mi TV Stick O Mi TV Stick Como vocês vão ver no vídeo Tem uma boa performance É rápido Não trava É fácil Mas esse aqui Ainda tem um processador melhor, tá? Detalhe Ele é 4K Então essa é a grande diferença Ele é 4K Ultra HD HDR, né? Então o máximo de resolução Que você pode encontrar No equipamento Que transforma uma TV comum Em Smart, tá? Como eu disse Ele é o grande concorrente Do Chromecast 4, tá? E você que quer conhecer Da parte da Amazon A Amazon é complicada Todo dia eles lançam Um modelo novo É 4K Segunda geração É primeira Terceira geração É uma infinidade aí De produtos da Amazon O Fire TV 4K da Amazon Também existe Também é muito top Tem um processador melhor Só que ele não tem USB, tá? Então ele vai ser igual ao outro Vai ser igual o Lite Ou igual esse aqui De segunda geração Só que com a função Ultra HD, né? Que é 4K Olha aqui, ó Esse modelinho aqui Já tem um comando Da Alexa embutido, né? Ele também tem O mais e menos O volume E os atalhos inteligentes Dos aplicativos Vamos pro que Antes de mostrar aqui Os dois do lado Lado a lado Pra fazer a comparação Vamos tocar no assunto Muito importante Preço Custo-benefício Qual que tá valendo mais a pena Em relação ao preço Hoje O Fire TV Lite É bem mais barato Que o Mi TV Stick, tá? Até por toda essa questão De compatibilidade Tudo mais Na nossa loja Atualmente Tá? Esse modelo aqui Tá saindo por 249 Contra 340 O Mi TV Stick Então é 100 reais Praticamente É 110 reais Diferença Lógico que esses valores São parcelados A gente consegue Dar um desconto Aí se for à vista Mas a ideia é Não é nem questão De eu falar aqui De nosso preço em si Mas do mercado em geral O Fire TV É mais em conta Se você quer um equipamento Pra funcionar YouTube, Netflix E alguns outros aplicativos Não tem interesse De Globoplay Não tem interesse Pra HBO Max Sem dúvida Tá compensando Levar esse Por toda a experiência E por ser mais barato Você encontra TV Box Aí Sem qualidade Mais caro Do que esse Então O Fire TV Se mostra É um custo-benefício Verdadeiro Já o Mi TV Stick É pra quem quer Uma qualidade Acima Na questão De compatibilidade Ele é mais caro Certamente é Mas se você Comparar Com os concorrentes Direto dele Ele é mais barato Tá E entrega muito mais Então É de se pensar E vamos logo Pro que interessa Vamos colocar Esses dois Lado a lado Funcionando Pra vocês Terem uma ideia De interface Performance Velocidade Bom galera É isso Como vocês podem ver De um lado Fire TV Do outro lado Mi TV Stick Eles são bem parecidos Se você olhar Pra quem não conhece Até parece que são iguais Só que aqui no Fire TV Tem essa questão Da Alexa Tem a questão Da compatibilidade Por voz Se você quiser Até integrar Com a Alexa E tudo mais E o Mi TV Stick Tem integração Com o Chromecast Você sabia Que os dois Espelham Celular Os dois espelham Só que o Mi TV Stick Ele tem um Chromecast Embutido Isso é fundamental Porque é um espelhamento Mais rápido Mais compatível Com qualquer celular Ele faz streaming Com o iPhone Funciona qualquer marca De celular Já o Fire TV Ele também faz espelhamento Mas é o espelhamento Próprio da Amazon É bom também Só que a gente tem Que dar esse ponto Aí pro Pro Mi TV Stick Essa experiência De espelhamento Sem dúvida Do Mi TV Stick É melhor De resto O controle funciona Super bem Dos dois Os dois Tem controles Rápidos Fáceis De usar Qualquer pessoa Mesmo Sem conhecimento Prévio Consegue Rodar Interfaces Agradáveis Tranquilo De usar Tudo em português Porque são Versão global Enfim Questão de velocidade Também Eles se aproximam Muito Então Vale a pena demais O melhor de tudo Isso galera É que a gente Trabalha com esses Equipamentos Há muito tempo Então se vocês Quiserem ver Na prática Mesmo Ver Eles de perto Ver na TV Funcionando Eu convido vocês A vir aí na loja física Cua Santa Efigênia 260 Loja 10 Loja 8 Diga que veio pelo YouTube Que a gente dá um desconto Fortalece nosso trabalho Curtindo aqui Que a gente fortalece De volta Com um desconto bom Falando em desconto O único lugar O único lugar Para você ficar atento As promoções Que a gente sempre lança Promoção Você tem que entrar No nosso Instagram Agora Vai lá agora Arroba Vitrine Ponto Eletrônico O melhor Instagram Que vocês já viram E o legal de tudo É que a gente entrega Para todo o Brasil E está para sair Outro vídeo Que a gente está Comparando Os modelos 4K Os modelos 4K Numa TV 4K Então se você quiser Ficar atento A esse vídeo novo Já se inscreve No canal Ative o sininho Que vai lançar Esse vídeo em breve Ative o sininho Que você ficará Sabendo aí De primeiro lugar Valeu galera Valeu por ter assistido Até o final Tamo junto Até a próxima Valeu